Olá, eu sou a Vanessa Caleuca Plantas, eu já fiz vários vídeos a respeito da Zamioculca e hoje eu venho mostrar um resultado de uma experiência que eu fiz para vocês fazerem em casa também se vocês quiserem. Eu tirei alguns ramos de Zamioculca e algumas folhas, aqui eu tirei alguns maiores, alguns menores e coloquei uma parte desses ramos eu coloquei na areia de construção, areia grossa e a outra parte eu coloquei na água, sempre trocando a água de dois em dois dias para saber qual era a melhor forma de reproduzir a Zamioculca. Essa experiência iniciou no dia 8 de setembro, então está completando dois meses e alguns dias e eu venho mostrar o resultado dessa experiência. Vamos ver qual que foi melhor. Aqui ó, quando eu coloquei a Zamioculca na água, ela teve alguma brotação de raízes, uma raiz um pouquinho maior aqui e as outras bem fininhas. No mesmo tempo, vou pegar uma do mesmo tamanho aqui ó, eu coloquei na areia grossa de construção e aqui eu noto que tem algumas raízes um pouquinho maiores, vou pegar outras para mostrar ó. Toda, todos eles estão com raízes ó, esse aqui tá bem, com bastante raiz. Todos eles estão com raízes, a experiência deu certo e provou então que na areia é melhor para ramos. Agora vamos ver as folhas, eu também coloquei folhas enterradas na areia, vou pegar algumas aqui para mostrar para vocês. No mesmo tempo, no mesmo dia eu fiz essas duas experiências. Lembrando que a areia sempre tem que estar bem úmida. Aqui eu notei que tem brotação e tem já o início do rizoma sendo formado e na água também aconteceu isso ó. Só que a gente nota que da areia está mais desenvolvida que da água. Então a conclusão que eu chego é que é mais fácil fazer a brotação das ameoculcas na areia grossa de construção do que na água. Eu vi vários materiais sobre isso e eu cheguei à conclusão que não, não é muito proveitoso para a planta colocar numa terra normal logo de início. Ela demora mais tempo para formar as raízes. Na areia, ela consegue retirar os nutrientes da terra, consegue retirar a água, ela precisa de muita água nesse início, né? E depois quando ela vai formando seu rizoma, a água não precisa ser tão grande, tanta quantidade, como eu falei para vocês nos outros vídeos. Então o meu experimento deu certo e eu vou colocar, eu vou fazer dois vasos, ó. Eu vou fazer um vaso somente com, olha esse aqui que bonito que ficou bem grande, ó. Claro que as ameoculcas têm um crescimento mais lento do que as outras plantas, se você conhece a ameoculca, sabe disso, né? A gente tem que ter muita paciência com ela. Eu peguei aqui, eu fiz uma drenagem, um vaso com furos e eu peguei uma terra bem, ó, bem soltinha. E isso também é interessante, porque a terra onde ela criou a raiz não é tão solta, porque é areia, ó. E foi assim que eu fiz e deu certo. Bastante compacta e com bastante quantidade de umidade. Então nesse vaso eu vou colocar tanto aquele que eu coloquei na água, quanto aqueles todos que eu coloquei na areia, todos eles juntos, né, pra fazer daqui a pouco formar um vaso bem grande. Então, quando eu coloquei diretamente na terra os ramos, alguns não sobreviveram e alguns sobreviveram. Então, para fazer a reprodução das ameoculcas dar certo, é importante que a gente faça essa etapa de primeiro colocar na areia, depois eu vou colocar água aqui, e depois colocar no vaso. Aqui eu tenho a mesma situação, só que eu peguei um vaso um pouco menor, né, em diâmetro, não tão grande quanto aquele, pra colocar as folhas. Todas elas já estão com uma linda brotação de rizoma, então provavelmente todas elas vão se desenvolver, mas como a gente, quem conhece as ameoculcas sabe, a gente tem que ter muita paciência com as ameoculcas, porque ela é uma planta bastante calma, o seu desenvolvimento é bastante devagar. Então, eu vou colocar isso, vou colocar água nela, tanto nessas que eu tenho. Posso botar bastante água nesse primeiro momento, ó, até que eu sinta que tem água por todo o vaso, e aqui também. No momento que eu fiz isso, eu vou deixar minhas ameoculcas em espaço que não tem sol direto. Uma dica bastante legal pra dar pra vocês, é que as ameoculcas, ela não gosta de... Ó, aqui já tá saindo pelo furo, então tá perfeito. Ela não gosta de sol direto, tanto quando a gente fez os vazinhos, quanto depois de já as raízes desenvolvidas. Então, a gente tem que colocá-la num local que ela não pegue sol, que ela pegue só uma claridade, não precisa nem ser na janela, pode ser próxima a uma janela, mas que pegue alguma claridade, que ela vai vir muito bonita. Hoje é dia 10 de novembro de 2019, passados dois meses da nossa experiência, eu acabei de plantar essas ameoculcas nessas dois vasos, e daqui a um tempo eu vou voltar pra ver como é que está o desenvolvimento dessas plantas. Eu sou a Vanesca da Ilka Plantas, fique à vontade pra se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.